Os morcegos vivem no planeta há mais de 50 milhões de anos. Estão presentes em todos os continentes. São os únicos mamíferos que podem voar, têm hábitos noturnos. Eles fascinam e provocam medo. É feio, né? Eu tenho medo. Por quê? Porque eles chupam sangue, né? Eu acho meio assustador. Aqui no Aquário de São Paulo, o foco das atenções é um morcego originário da Ásia, conhecido popularmente como raposa voadora. Nada de sangue na dieta. Se alimenta só de frutas. A fêmea carrega o filhote, enquanto ele não pode voar sozinho. Esses morcegos são um dos maiores morcegos do mundo. Eles podem chegar até dois metros de envergadura, ou seja, da ponta de uma asa até a outra. O ano internacional do morcego é uma forma de incentivar a conservação das mais de 1.200 espécies registradas no mundo. O Brasil é um dos campeões em diversidade. Tem cerca de 170 espécies registradas. E esse número pode aumentar. O maior conhecimento sobre esses mamíferos voadores pode fazer com que eles sejam melhor compreendidos. Os morcegos desempenham papéis importantes na natureza. Ajudam na dispersão de sementes. E também no controle da população de insetos. Ficar sem os serviços prestados pelos morcegos pode trazer perdas para o meio ambiente. Alerta a professora de zoologia da USP, Eleonora Trajano. No caso dos animais frugívoros, eles são dispersores de sementes extremamente eficientes. E então existe o que a gente chama de uma chuva de sementes. Essa chuva de sementes que ocorre durante esse voo tem uma, digamos, a recuperação das espécies nativas é muito mais eficiente, muito mais rápida através dessa chuva do que a própria capacidade de reflorestamento do ser humano. Uma das características especiais dos morcegos é que eles enxergam o mundo de forma semelhante ao radar de um avião. Eles emitem sons de alta frequência. Então ele está voando, ele está emitindo esse som, o som bate no objeto, retorna para ele e ele sabe da presença, localização desse objeto. A vida social dos morcegos chama a atenção. Existem espécies mais solitárias, espécies que formam pequenas famílias, existem espécies que formam harens. E o morcego vampiro, por exemplo, ele forma grandes colônias matriarcais. Então essa diversidade é absolutamente fascinante. Entre os morcegos brasileiros, poucos alimentam-se de sangue e podem ser transmissores de raiva nos problemas de saúde pública. Elas são perfeitamente controláveis, as pessoas não precisam eliminar todos os morcegos do lugar onde vivem para poderem conviver com essas espécies harmonicamente. Os morcegos são extremamente vulneráveis. A reprodução é muito lenta. Esses animais, eles produzem um, tem uma ou duas gestações por ano, produzem um filhote, raramente dois filhotes. A destruição das florestas e abrigos pode levar à extinção. A maioria, então, é rara no sentido de ter baixas densidades populacionais. Essas espécies que são muito raras nas coleções ou que são endêmicas, elas estão na lista de espécies ameaçadas, na lista oficial, nacional. Faltam pesquisas no Brasil sobre as diversas espécies de morcegos e também especialistas no assunto. No caso dos morcegos, uma informação que é fundamental e que existe para muito poucas espécies é qual a área que ele precisa para se alimentar e, mais ainda, qual a área total que ele precisa para a sua vida, porque muitas espécies, elas migram. A gente precisa saber quantos indivíduos existem das várias espécies para saber se a interação com os humanos, do jeito que a gente está lidando com o ambiente, está afetando essas populações ou não. Os morcegos, esses desconhecidos e injustiçados. A expectativa é que, depois da campanha mundial para a mudança de imagem, eles consigam mais aliados. E a causa da conservação desses mamíferos voadores decole. Ele gosta por causa do Batman. Então, ele estava dizendo que o morcego maior parecia com o Batman. Para essa família, o morcego não é vilão, é um herói. É um herói. Eu acho que a gente tem que sempre estar incentivando, inclusive desde pequenininho, né, educando a importância de cada animal na natureza. Eu gosto deles. Por quê? Porque eles são espertos. Olha o que! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti